É uma maneira jocosa e brincalhona de se referir a cidade de Nova York. Muitos escritores sarcásticos ou que fazem sátira se referem a Nova York como a Bagdad no Hudson. Hudson é um rio que cruza Nova York ou passa perto, na verdade, de Nova York ou dentro da cidade. Na verdade, dentro da cidade de Nova York. Essa é mais uma gíria. A Nova York também é conhecida como Big Apple, mas Bagdad, onde Hudson, é uma maneira de brincar com a cidade. Obrigado pela sua visita mais uma vez.